Este é um aparelho de som automotivo para veículos da marca Hyundai, modelo HB20, compatível com os anos de 2012 até 2016. Ele tem a função de rádio AMFM, CD MP3 Player, leitor USB e também foi adicionado um acessório na entrada auxiliar, com a opção de placa receptora Bluetooth. Vamos ao teste do equipamento. Sintonia automática para frente, sintonia automática para trás. Aqui há introduções das rádios, e se apertar este botão por 3 segundos é AutoStory, memória automática das emissoras. Essa é a função AutoStory, que está gravando nas memórias de 1 a 6, as emissoras mais forte da região, já gravou. Teste no CD agora. Teste no CD de deixa de câbete. RetroCH returned A informação e o texto do disco Aqui é a busca aleatória de música, random. Aqui é o repeat, repete sempre a mesma música. Foi introduzido um conector de entrada USB. A versão original desse carro, a entrada USB e a entrada auxiliar ficam posicionadas embaixo do painel no console. Nesse aparelho eu coloquei uma entrada USB para facilitar a leitura sem precisar do conector original. Aí ele já está tocando USB. Aqui eu vou fazer uma leitura das pastas. Como só tem um, vai só ler uma pasta. As funções aqui são as mesmas do disco. A versão original do disco A versão original do disco Para fazer o sincronismo do Bluetooth Primeiro tem que emparelhar no celular Ligando a função Bluetooth do celular O smartphone Pesquisando Ele achou o receptor Bluetooth Já está pareando Pronto, já está conectado Está conectado Está conectado Para enviar músicas do telefone Para o rádio Apenas Ele não atende ligações Ele só recebe as músicas para tocar nos alto-falantes do carro Essa função Essa função está na auxiliar Aqui É só selecionar uma música no telefone Ele vai tocar através do rádio Controle de volume Controle de volume Do smartphone Continua atuando em cima do volume do rádio E a busca de música tem que ser feita no smartphone Não existe nenhum carácter aparecendo no display do rádio Apenas no smartphone vai aparecer a indicação de música Adiantar faixa, atrasar faixa Mas os controles de grave, agudo, médio, balanço, fader Continuam sendo feitos no aparelho A função setup Fader 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 Mantendo pressionado o botão clock por 3 segundos é o ajuste de hora. Descionando novamente fica gravado o ajuste. Pressionando ENTER ajuste os minutos. Música 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 Querendo voltar a função USB é só apertar auxiliar de novo. Que ele vai estar reproduzindo novamente o pendrive na função USB. Ou o rádio. A M e FM. Música A localização da placa B dentro do aparelho. Música 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 Música